Paga a primeira prestação da sua dívida Dá-lhe gratidão, meu Deus! Em cada CD, uma nova emoção, velho! Paredeu destraia! Obrigado por acreditar na dupla! Volução pra galera dos 30 segundos Os panelões estão dominando o mundo Varedão das Lois já tá com eles! Quando lembra das letras, na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois na perineta Vermelho sangue e eu te trouxe você de jaqueta Vazão da cidade toda na madrugada Na marcha lenta e a vida sempre acelerada Eu frio só quando ela bora e a gente namora Finançando, finançando! E não se espanta! Carioca transportando com rapidez, qualidade e segurança! Fazendo a festa! Chega logo e vem pra cá! O nome é Paredeu destrói que nem Palaíba Sucesso em qualquer lugar! Vai avisar que a dupla chegou, pai! Fá, 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 DJ! Alô, Bigulinha! Alarme Super! Alô, Matheus Guedes, MG Transporte Vamos forte, sacudindo, sacudindo, bora menino. É o Alex Corrê, bom alô que ele pediu aqui. Alô Alex, vencente, grande abraço. É o outro, pai. Paguinha! É o Som de Dere! E talvez eu vou voar quando o céumer é tomado. Não acredito que sou a força que me levar, 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 me levar. Um, três! Show, show, show! Show, show, show! Vai dizer, vai dizer, vai dizer, vai dizer! Isso é CD ao vivo! Faridão Destroi! Pra todo o Brasil! Música Música Você é cocido? Música Música One, two, three, hit it! Música 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 Música